Olá pessoal, aqui novamente na celular de um problema, eu tive que parar o vídeo e vou continuar aqui, rapidinho aqui, um vídeo rápido, aqui é o peitorio da casa, tem uns objetos antigos aqui, alguns objetos aqui, que eu não sei o que é, tipo uma foice, cortar arroz, não sei. A casa de marimboros bem ali, alguns objetos antigos aqui, aqui ficava a cozinha, aí aqui o fogão, fogão a lenha, tudo bem baixinho, aqui ficava a dispensa, tem até alguns objetos, uns bolos, umas panelas, corredor, aqui um cambão de bater feijão ainda, algumas garrafas antigas, forma de bolo bem antiga ali, prato pendurado aqui, aqui era uma cama, não sei, acho que era uma cama de criança, cadeado antigo, 3 dias, 680, vezes 680, deixa eu ver que cidade é, vitória da conquista, essa aqui uma lixa, umas panelas, uma mão de pilão antiga, escadeado, uma lata que não se sabe que tem dentro, mas eu vou abrir para ver, o que tem dentro dessa lata, a semente de melancia, semente de melancia, provavelmente não presta mais, beleza pessoal, então esta foi aqui a, deixa eu ver que material é esse aqui, um pino de panela de pressão, antigo, meu deus, olha a porta que baixinha, se não abaixasse, batia a cabeça, tem essa peça aqui também, que eu não sei o que é, beleza, aqui é a vista de fora da, da casa, alô pessoal, então é isso, valeu, um abraço e até a próxima, agora eu vou filmar ali a casa do meu avô, valeu,